Bom dia! Hoje a gente está aqui no Lecantin e vamos fazer um passeio e estamos na fazendia do Lecantin e vamos fazer um passeio Dá mais outro Dá pra outro! Dá um filhotinho ali! É isso aí! É isso aí! Tchau, tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL